Entrou... Tomou... Caiu... Já era... Foi de base... Safado... Eu ainda não confiei na minha 12, galera. Que droga! Não confiei na minha 12 ainda. Boa! Machadão que é bom para zumbi. Sem carregador, né? Dá esse machadão, né? Vamos ver se quis também. Boa, mano. Matamos o cara, galera. Não foi fácil, não, a jogabilidade. Porque além de eu errar o primeiro tiro, cara, eu... Como eu falei para vocês, eu só tinha... Munição verde, velho. Bom, estou com uma repeater agora também. Só organizar esse loot rapidão. Que coisa tinha que entrar aqui! Vou jogar essa arma aqui. Vou jogar fora... Cantinho... Vou levar. Põe meu sapato... eu quero levar essa carabine também velho boa e ela é boa a beleza e deu bom galera e vambora e agora vou tentar o incentivo é seca que a gente saiu de 9 grade caramba deu trabalho esse cara hein galera mas e era ele mesmo que eu tinha visto e conseguimos eliminar vambora falou meu parceiro a minha sorte foi que ele deu a cara para mirar de novo eu consegui dar uma estreifadinha ali e já puxar o aeronsight da 12 e dar na cara dele mano se eu erra aquele tiro também a gente tava morto mas deu bom galera galera eu tava aí na o a caminho de seca e acabei vendo essa fumaça aqui de ele crash eu vou dar uma olhada velho ia passar na base tem uma base na esquerda ali mas tá com muito gás lá então nem vira aí velho tá caiu bastante tempo aqui já eu acho que não tem nem zumbi ainda eu vou correr rapidão vai que não acha uma automática lá vem naquela base ali ó mas tá com muito gás lá então nem rola aí lá só se a gente esperar né vamos ver se ele crash primeiro aqui e maria que não tem ninguém camperando cara eu acho que caiu agora velho tava eu vi a fumaça agora a tem nada velho puxa será que você quer cenário velho não faz sentido seu cenário dentro dele não tem nada puxa alguma coisa aqui a munição foi isso aqui infectado e pera aí o zumbi morto aqui embaixo o cara tá bugado esse ele crash mano tem um zumbi morto aqui ó a nossa aqui que rolou velho tá bugado tá bugado velho e o alguém passou já pegar o loot só deixar o aquela munição porque bugou né a vambora achei estranho achei estranho esse ele crash aí ó talvez alguém já passou pegou tudo o loot já meteu o pé já vambora mentira mano uma coisa de deus isso aqui não tá tomando dano morreu cara uma coisa mandado é isso e não é possível tô morrendo de fome eu encontro um jabalizinho e afogado ponta-cabeça é muito bom já vale beleza cara agora eu vou achar um lugar para fazer uma fogueira e vai ser para lá ó ai tem um urso também bugado ali ó cara eu jurei que era algum player eu falei mano deve ser algum player batendo nele né não não bugou mesmo agora eu vou para lá se alimentar depois a gente volta para a cidade galera tá sofrido mano mas vai dar bom acho que eu vou subir aquela floresta aquela montanha ali ó eu vou entrar no meio dessas pedras aqui velho tem que pegar uma visão boa ali velho tem que pegar uma visão boa ali velho tem que pegar uma visão boa ali velho o cara tá carregando aqui mano o cara tá carregando aqui eu escutei tá vindo aqui ó o outro cara tá vindo mano e tá vindo aqui ó só se tem outra subida aqui na pedra eu não sei tá vindo ó ele tá aqui mano se eu fizer barulho ele vai escutar eu queria subir aqui nesse burro mas se eu der uma errada aqui eu vou cair tá vindo aí tá vindo aqui ó tá vindo aí tá vindo aqui mano Cadê esse frio da mãe? Pule no desgrama! Tem um bug aqui, olha. Tem um bug aqui, olha. Tem um bug aqui, olha. Olha o bug do mapa. E você, com um... com um... com um... M14, ou seja. Com um... com um... com um... com um... com um... cabelo também? Isso é bem legal! Ative no... quando eu... quando eu estou cair em cima de você, num caço! Veio? Eu estou atrapado! Você se deu no bug aí, defendo! Ah? Com que você ative no? Eles caíram no bug, mano. Eles caíram no bug, será? Ou eles bugaram, mano? Eu acho que ali é um bug, velho. Eu acho que ali é um bug, mano. De textura, eles caíram ali dentro, cipá. Traps. Traps. Aí agora, será que eu não vou riscar o loot desses caras não, velho. Eu não vou riscar o loot não, porque eles caíram ali. Não tem como voltar, galera. Ih, merda, e agora? Não, não cai não, Jebala. Mano, bugou. Merda. Não, vou vazar. Mano, não vou riscar nisso aqui não, velho. Os caras caíram no bug, ó. Nem vou pegar o loot. Matei os dois, tá de BK. Tá, beleza. O outro já caiu dentro da água. Vambora, vou nem pegar, mano. Os caras caíram. No bugzão aí. Safado. Vambora. Caraca, eu achei que... Mentira, eu achei que a água era funda. Eu achei que a água era funda. Pô, eu nadei ali, mano. Quebrei a perda, não acredito. Galera, é só o Jebala. Mano, eu jurei que a água era funda, cara. Quê? Tinha outro cara ali e me matou? Que que foi isso, mano? Cara, eu jurei que a água era funda, mano. Por isso que eu pulei. Ah, fiz uma jogada boa. Droga, mano. Só acontece comigo isso, velho. E aí